Olá pessoal, aqui é Adalberto Azeredo, do canal Hortaliça Azeredo. Desde já quero deixar um abraço a cada um de vocês que estão acompanhando nossos vídeos. Meu amigo Genivaldo Nunes, um abraço meu querido, Valdete sempre nos apoiando aí, Guerreira da Persa, Matheus Bertolazzo, Alice Alckmin e tantos, né, Rei do Peixe. São muitos acompanhando a gente aí, pessoal, um abraço especial meu e de Marluz para cada um de vocês. Hoje, estou dando uma passadinha aqui só para mostrar a vocês como que está a nossa horta aqui, né, e depois dessa chuva que deu aí... Muito mato, gente. Vem nascer muito mato e sempre eu falo muito com Marluz, é a gente plantar, né, e deixar dessa forma aqui, ó, um monte de mão. Não vai ter sucesso, né, pessoal? Quero disputar o que eu faço, gente, as mato. Muito mato, depois da chuva a terra vem solar bastante e hoje eu estou tirando um tempinho aqui agora à tarde para... Estava meio abandonado aqui que eu estava cuidando também da outra lá, né, lá longe, lá onde está mais couve, né, onde tem mais couve lá porque lá estava... É muito mato e eu dei uma geral lá também. Aí aqui ficou um pouco abandonado, hoje eu estou aqui agora à tardinha fazendo um trabalho aqui de fofar e de capinar nesse canteiro, naquele outro canteiro ali também, para que essa alface venha a ter sucesso. Porque, olha só a cebolinha, mostra a cebolinha Marluz, como é que está de mato. Nossa, gente, o que é a cebola aqui? O que é mato? É, mas se Deus quiser, hoje, amanhã, se tiver um tempinho, eu vou estar aí capinando aí, pessoal. Estou muito feliz também, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final aí, vai deixando aquele like aí, que eu vou mostrar aí, conforme eu já falei, né, o primeiro presente que chegou aí para o canal aí, pessoal. Presente, gente. É, eu vou mostrar a vocês aí. Chegou a semente, né, foi meu amigo Rodrigo que enviou, ele é vendedor pela Shopping, pelo Mercado Livre. A loja é Agropet, vou deixar aí na descrição do canal aí, pessoal, o nome da loja dele aí, Agropet. E enviou bastante semente, eu vou estar mostrando para vocês aí no final do vídeo aí, galera, as sementes que veio aí. Estou muito feliz que é o primeiro presente, né? Quem quiser nos presentear, muito obrigada, gente. Muito bom ganhar presente. É muito bom a gente estar ganhando um presente, né, pessoal? É muito gostoso, muito gratificante. E a gente fica, né, satisfeito por, né, por estar sendo reconhecido o nosso trabalho, vocês elogiando, né? Se tiver que criticar também, pessoal, pode criticar também. A gente fica triste, né? Com as críticas a gente fica meio triste, mas a gente cresce, né? Conforme eu já falei em outros vídeos, a gente cresce com as críticas também, né, pessoal? Então, pessoal, hoje aqui, ó, mostrando para vocês que isso aqui, ó, conforme eu já mostrei em outros vídeos, que tem pessoas, né, que estão chegando agora, que não acompanham os vídeos anteriores, né? Vai acompanhar o de agora. Então, sempre mostrando. Hoje aqui eu estou ajeitando esse canteiro de mimosa e americano aqui. Mostra a salsinha crespa, maluco. Mostra a salsinha crespa lá, como é que está lá, maluco. Olha só, gente, que coisa mais linda. E ela, gente, ela vem a salsinha crespa misturada com a lisa. Olha só que bonita. Tá bom que na hora que a gente tirar, já mistura, né? A lisa com a crespinha. Muito bonita, ela cresceu muito rápido. O nosso rabanete também aqui, pessoal, está com bastante mato também, ó. Mas agora, né, eu já, conforme eu falei, eu já capinei lá a outra hora. E agora eu vou dar uma capinada nele aqui, ó. Está bonitinho, né, maluco? É, deixa eu mostrar essa moitinha aí. Aqui, ó, bonitinho, mas está muito molado. Já pode colher alguma. Pode, já tem recomendado já. Já tem gente na fila de espera. Chegando esses rabanetes. Chegando na fila de espera, gente. Vai para o rabanete. Olha, eu estou vendendo as minhas hortaliças. Antes de plantar, já estou vendendo, pessoal. Eu já estou querendo. Aí eu chego lá no meu trabalho, aí eu falo lá com os colegas de trabalho, ó. Daqui uns dias vou ter abobrinha, vou ter rabanete, mas já tem. Eu falo, não, vou comprar semente ainda, pessoal. Daqui uns dias vai ter. Ali também os brócolis, já acabou, né, maluco? Estou arrancando, não é? Para a gente plantar outra coisa ali. Vou capinar também, pessoal. É que é muito serviço, né, pessoal? É muita coisa. Então, a gente é sempre na correria. Vou capinar aqui esse canteiro, né? Aquele ali, fofar. E futuramente a gente vai... Aquele cantinho ali, eu vou ver o que eu vou estar plantando ali. Eu acredito que é o quiabinho aí, que chegou bastante semente quiabo. Eu vou ver o que eu planto ali. Lá do nosso amigo mandou lá. Então, agora, vamos lá mostrar esse semente que chegou? Vamos lá. Aqui, pessoal, chegou, né? A caixa, né? Que veio. Conforme eu falei para vocês, foi o nosso amigo Rodrigo, né? Obrigado, hein, Rodrigo? Muito obrigado de coração. Então, a gente só vem agradecer, né? A loja é Agropet. Ele vende pela Shopping, pelo Mercado Livre. E vou abrir aqui, ó, para mostrar para vocês agora. Gente, eu sou tão curiosa. Eu, gente, que caixa pesada. Eu quero ver o que está dentro. A luz só correu e abriu, né, pessoal? Aqui veio, né? Um pacote de semente. De quiabo. Um quilo de semente quiabo. Coisa mais linda, ó. A semente quiabo é Santa Cruz. Aqui tem semente, né? Inclusive, vou doar até para o meu primo também, que vai plantar um pouco lá. E para mim é muito, eu vou doar um pouco para ele também. Aqui também, pessoal, ó. Veio esse pacote aqui, ó. É semente com força, gente. É que aqui na minha horta, eu quase que não pranto, né? A alface cresce. Mas já que veio essa semente, a gente ganhou esse presente. Na próxima bandeja, que é a semente peletizada, né? Aqui está a loja, né? Agropet. A semente, essa aqui é a crespa, Camila. Tudo peletizada, pessoal. 359 gramas. Um pacotão, né? É muito semente. Então, na próxima bandeja, eu já vou estar incrementando também algumas sementes dessa crespa aí, pessoal. Aqui veio também semente de cenoura. É muito semente. É muito presente. Semente. Semente de beterraba. Oh, coisa boa. O que mais? E semente de abóbora. Abóbora, né? Semente de abóbora seca de pescoço. Variedade landa. Né? Então, é isso aí, pessoal. Essas são, né? As sementes que o meu amigo Rodrigo lá enviou pra gente aí. Um presente aí. E vai ficar aí na descrição do canal aí, né? O nome da loja dele. Tudo certinho aí, pessoal. Aquele que puder, tá dando uma passadinha lá, né? Se quiser adquirir essa semente maravilhosa aí, é só olhar lá na descrição do canal que nós vamos deixar tudo certinho lá. Pessoal, então, o vídeo de hoje, eu quero abraçar o nosso presente. Rilha, Malu, que é o primeiro presente. Primeiro presente de muitos aí, se Deus quiser. Depois vamos semear, mostrando. Nós vamos semear. Colhendo, se Deus quiser. E vamos mostrar aí o sucesso que nós vamos ter também, né? Com essas sementes aqui e chegando a ponto de colhimento aí, pessoal. Então, o vídeo de hoje é esse. Quero agradecer a cada um de vocês. Continue, né? Comprando nossos vídeos, deixando uns comentários bacanas, que é muito importante, pessoal, pra crescer o canal. O nosso canal chega aí pra mais pessoas, né? E a gente passando, né? Um pouco do nosso conhecimento pra outras pessoas que estão querendo começar aí a plantar as suas hortaliças. A gente, o nosso intuito aqui, pessoal, é estar passando um pouco do nosso conhecimento pra cada um de vocês e aprendendo com vocês também, né? que, conforme eu já falei em outro vídeo, na plantação nossa aí da alface mimosa e da americana de bandeja, nós tivemos muita dificuldade nas primeiras bandejas. Mas, com a ajuda de vocês, tivemos bastante sucesso aí. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ficam todos com Deus.